No Brasil, a maior pena é de 30 anos por homicídio. Eu já cumpri mais de 40 anos de punição por um erro que eu não cometi. Quem disse isso foi Moacir Barbosa Nascimento, o goleiro da seleção brasileira, no livro Queimando as Traves da Copa de 50, do jornalista Bruno Freitas. Mas outra história também conta que essas traves, que poderiam ter sido queimadas, estão bem guardadas em Muzambinho, sul de Minas. E é onde Barbosa recebe uma homenagem, promovida pela Secretaria de Cultura da cidade, junto da própria filha de criação dele, que muito contribui para que essas verdades sejam ditas sobre o homem que mais foi punido durante tantos anos pela maioria dos brasileiros que assistiram àquele dia fatídico. O Thiago Casagrande entrou em contato comigo falando das traves de 50 que estavam aqui na cidade, e propôs que fizesse uma exposição que ele gostaria de fazer, o que eu achava da ideia. Eu fiquei super feliz, eu falei, não, depende de mim, eu mando material, vamos fazer sim. O jogador deu início na carreira profissional no Clube Atlético Ipiranga em 1941. Em 1944, ele representava o Vasco da Gama, onde o ídolo colecionou muitos títulos até os seus 42 anos. Nasceu em Campinas, São Paulo, em 27 de março de 1921, e morreu em Santos, no dia 7 de abril do ano 2000. Por 9 anos, Tereza Borba cuidou de Barbosa. A filha de coração hoje luta para tirar esse estigma que acompanha o nome dele. Hoje, quando eu faço matéria para a França, Alemanha, Coreia, Japão, para o mundo inteiro, então o pessoal já não pergunta mais tanto de 50, o pessoal chega e fala, Tereza, quem foi o ser humano Barbosa? Eles querem saber quem foi o ser humano Barbosa, né? Os títulos que o Barbosa tem, porque muita gente acha, que não sabe de futebol, que o Barbosa caiu de paraquedas em 50. E não é bem assim, ele foi para a seleção porque ele era o melhor goleiro todos os tempos, considerado até hoje. O secretário de Cultura da cidade conta que a exposição é realmente realizada para esse objetivo, mostrar quem foi Barbosa, além da Copa do Mundo de 50. Eu acho que o Barbosa está muito mais acima do que essa Copa de 50, porque eles martirizaram o Barbosa, né? Porque um jogo é composto com 11 jogadores e não apenas um, mas o nosso Brasil, o nosso futebol é dessa forma. Quando perde, quem erra é o goleiro. Mas com essa exposição, com esse pontapé inicial que o Muzambim está dando, eu vejo que as pessoas já estão vendo outro lado que Barbosa, né? Porque Barbosa não foi só apenas uma vez um goleiro em 1950, né? O Barbosa foi muito mais, com mais títulos, o sul-americano de 1948. Em meio a um clima tenso em que o país vive, por conta de tantos descontentamentos sociais, como será que o goleiro Barbosa, se estivesse vivo, agiria? Olha, se ele estivesse vivo, ele estaria aqui assim em êxtase, né? Eu falo assim, ele estaria em êxtase de tanta felicidade, porque uma cidade que não é a cidade do Natal dele, né? Uma cidade tão pequenininha e lembrar do Barbosa, ter memória, né? O reconhecimento, que eu falo, isso é um reconhecimento. Eu acho que o Brasil inteiro, assim, devia fazer esse reconhecimento com o Barbosa, não só com ele. Tem muitas pessoas injustiçadas, tem muita pessoa numa situação muito difícil. E o Barbosa falou assim, ele falou que ele serviu a pátria. Ele serviu a pátria. O futebol, pra ele, era servir a pátria. Daqui a 15 dias, os jogos da Copa do Mundo estão de volta para o nosso Brasil. E é esse espírito guerreiro que queremos ver, junto de nossos campos, com os nossos jogadores. Pátrio! Pátrio!